Não coma pão no café da manhã antes de ver essa receita maravilhosa e simples. O pão francês é um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro no café da manhã. Prático, pois é só ir à padaria e pedir um pãozinho. O alimento também é uma das opções mais baratas também para outras refeições durante o dia, seja ele puro, com margarina ou recheado com carne, frango ou o que a imaginação pedir. Porém, o pão francês é calórico uma vez que ele é uma fonte de nutrientes com alto teor de carboidrato por conta da farinha de trigo branca que compõe a maior quantidade dos ingredientes utilizados. Só que há diversas opções alternativas para substituir o pão, sendo igualmente baratos, mas saudáveis e super rápidos de fazer em casa, como esta receita que você vai aprender logo abaixo e que com certeza irá aprovar. Você vai precisar de... Já para a receita salgada você substituirá o último ingrediente por sal a gosto e duas fatias de queijo. O modo de preparo é bem simples. Picar a banana em pedaços médios e colocar dentro do liquidificador com os demais ingredientes, exceto o mel e o queijo. Se você fizer a receita salgada você precisa colocar o sal a gosto. Após bater até atingir uma consistência homogênea, você deve levar em uma frigideira untada, jogar a mistura e assim que dourar um dos lados, você deve virar com cuidado. O modo de preparo é semelhante ao das panquecas. O último processo é colocar o recheio da receita escolhida, o mel ou as duas fatias de queijo. Pronto, agora você tem uma opção saudável, prática e rápida no café da manhã ou durante o dia.